Esmer Foster sempre foi uma jovem determinada. Aos 18 anos, deixou sua cidade natal, Drybridge, nos subúrbios de Boston, para seguir o sonho de se tornar uma bailarina profissional. Onze anos depois, sua carreira foi prejudicada por uma lesão, e ela sabe que é hora de voltar para casa para ajudar seu irmão a cuidar de seu pai doente. Mas o seu regresso coincide com um crime impensável. Kara Cunningham, uma das amigas de colégio de Esme, é encontrada morta na floresta atrás da casa dos Foster. Esmer fica chocada e triste, mas também inquieta. Em seus sonhos, ela ainda vê o homem que apareceu no local do acidente de carro que matou sua mãe, e disse a Esmer que iria matá-la também. Família e amigos insistiram que a figura era produto da imaginação de Esmer, que ela sofreu uma concussão após o acidente. Mas ela e Kara eram parecidas, compartilhando o mesmo corpo pequeno, a mesma cor de cabelo. Poderia o assassinato de Kara ter sido um caso de erro de identidade? A detetive Rita Myers conhece comunidades muito unidas como Graybridge, onde, por trás da simpatia, existem sussurros e segredos. A cidade também assistiu a outras tragédias, incluindo o antigo afogamento de uma jovem num lago, nas profundezas da floresta. Mesmo dentro do círculo de amigos antes próximo que incluía Kara e Esmer, Rita percebe uma onda de desconfiança. Dia após dia, Esmer descobre mais sobre o lugar que deixou para trás, e sobre os amigos e familiares que ela pensava conhecer. Em breve, iluminar a escuridão para saber o que realmente aconteceu na noite em que Kara morreu é a única maneira de pôr fim ao pesadelo. A investigação A detetive Rita Myers começa sua investigação do assassinato de Kara com uma entrevista com Esmer. Esmer conta a Rita sobre o homem que ela viu no local do acidente de carro, e Rita começa a suspeitar que o assassinato de Kara pode estar relacionado a esse incidente. Rita também entrevista os amigos e familiares de Kara. Ela descobre que Kara estava em um relacionamento abusivo com seu namorado, Jake. Jake tem um histórico de violência, e Rita começa a suspeitar que ele pode ser o assassino. Rita também investiga o afogamento de uma jovem chamada Sarah, que aconteceu muitos anos antes. Sarah era amiga de Kara, e Rita acredita que sua morte pode estar ligada ao assassinato de Kara. Esmer investiga por conta própria. Enquanto Rita continua sua investigação, Esmer também começa a investigar por conta própria. Ela conversa com as pessoas que conheciam Kara, e ela começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Esmer descobre que Kara estava envolvida em um negócio ilegal de drogas. Ela também descobre que Kara estava grávida de Jake, e que ela planejava terminar o relacionamento com ele. Esmer começa a acreditar que Jake assassinou Kara porque ela estava grávida e planejava deixá-lo. Ela também acredita que o homem que ela viu no local do acidente de carro pode estar envolvido no assassinato. A investigação de Rita e Esmer finalmente leva a uma resolução. Elas descobrem que Jake é o assassino de Kara. Jake confessou o crime, e ele foi condenado à prisão perpétua. O assassinato de Kara também traz à tona a verdade sobre o acidente de carro que matou a mãe de Esmer. Esmer descobre que o homem que ela viu no local do acidente era o pai de Kara. O pai de Kara estava envolvido em um negócio ilegal de drogas, e ele matou a mãe de Esmer para proteger seu negócio. O retorno de Esmer a Greybridge foi marcado por tragédia e mistério. Mas, no final, ela conseguiu encontrar a verdade sobre o passado e sobre as pessoas que ela pensava conhecer.